Eu vou descendo com meu coração valente Luz das estrelas, brilha amor no ar presente Pra determinação eu sigo em frente Unindo forças, a vitória é minha pra sempre Luz das estrelas, brilha intenso o horizonte A magia do amor, meu coração explode Nesse mundo de aventuras, sou imortal Luz das estrelas, eu sou invencível, afinal Luz das estrelas, eu sou invencível, afinal Eu já conquistei o mundo todo com brilho em meu olhar Nas noites escuras, minha luz é o guia Cada estrela no céu, um sonho a realizar Com esperança e fé, nada pode me parar Luz das estrelas, dançando no céu sem fim Em cada canto do mundo, uma parte de mim No ritmo do universo, eterno é o meu caminhar Luz das estrelas, meu destino é brilhar É brilhar Luz das estrelas, meu destino é brilhar É brilhar No horizonte, a luz das estrelas guia o meu olhar Entre sonhos e aventuras, meu brilho é o amor Pela eternidade, danço sobre o céu brilhante Com coração valente, sou invencível, infinito Nesse universo vasto, minha luz é constante Luz das estrelas, em cada passo sou buscante Luz das estrelas, meu destino é eternamente amar Luz das estrelas, meu destino é te amar